Salve, salve meus grandes e queridos amigos do canal New Street Games E aí, tudo bem com você? Que bom estar aqui mais uma vez Eu vou morrer aqui dentro Rapaz, hoje eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês Eu recebi no grupo do WhatsApp aqui do canal a ROM do grande jogo que está sendo feito para o Mega Drive O Metal Slug Tem uma ROM agora que o pessoal está desenvolvendo Saiu uma demo já, porque já é jogável inclusive Para você poder jogar Metal Slug E eu quero mostrar para vocês O meu querido Diego perguntou para mim Fernando, essa ROM é jogável? Tem como eu ligar ela direto no Mega Drive mesmo? Ou só roda por emulador? E hoje eu consegui ter um tempinho aqui para colocar Graças também à ajuda do meu querido amigo Gabrielzinho Que me cedeu o Ever Drive do Mega Drive para eu poder fazer esse teste Vou mostrar para vocês sem mais enrolação Spider-Man, Spider-Man Para quem não reste dúvida, aqui está o Mega Drive E aqui o Ever Drive, o Gabrielzinho me emprestou Eu estou com o controle branco aqui Porque eu gosto de jogar com esse controle branco Já dei uma escurecida Eu estou com o jogo na memória aqui já Porque eu já fiz o upload dele ali para a memória Deixa eu aumentar o volume Você vai reconhecer a música É Back in Black Muito legal né Metal Slug War 4 Vamos lá, vamos lá Floresta E ali a cidade né Olha só que bacana Começou a passar Esse Bom lá, tive que acender a luz Porque estava muito ruim a imagem ali Vamos lá, posicionei melhor a câmera Agora vai dar para você ter uma leve ideia Acontece que a TV de tubo Nunca fica bom você filmar né Ele é um pouco mais lento do que o Que a gente está acostumado com Metal Slug Tem, logicamente tem Bem menos inimigos né É uma aventura nova Pelo que eu estou vendo né Olha lá, consegui derrubar Aqui ó, legal que também tem o Você ganha também as armas Assim como no Metal Slug Que a gente está acostumado Tem as mesmas animações Engraçadas né Quando você elimina os carinhas Ele tem umas vozes muito legais Agora tem a seta ali ó Que está mandando eu voltar para trás Só descobro o que eu tenho que fazer Bom, mas valeu né Pelo menos deu para a gente ver Como que está ficando E fica ansioso e para um resultado Aí de repente daqui a alguns dias Sai uma parte um pouquinho maior do jogo E daí eu consigo fazer outro vídeo para vocês Beleza? Obrigado pela tua presença Não esqueça de deixar seu like e compartilhar Tá bom? Grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau